Olá sejam todos muito bem vindos ao canal ônibus e linhas antigas de Fortaleza e hoje iremos falar da saudosa empresa Nossa Senhora de Fátima fundada em 1953 ela foi uma das mais poderosas empresas de ônibus entre os anos 1960 e 1980 em Fortaleza e região metropolitana com a inauguração do conjunto prefeito José Walter que leva o nome do gestor municipal da época a empresa que assumiu todas as rotas do bairro escalando veículos do modelo Caio Bela Vista um entre outros no entanto, em meados de 1975 sob reclamações de usuários querendo veículos melhores a companhia comprou alguns Marco Polo Veneza Expresso que foram especialmente designados para rodar na linha José Walter barra BR-116 a empresa teve muitas linhas urbanas e metropolitanas urbanas aeroporto centro bom futuro centro conjunto prefeito José Walter centro Itaperi centro Matadouro Mondubim Matadouro centro Messejana centro Messejana Matadouro Mondubim centro Vila Sarita centro Vila União centro Metropolitanas Conjunto Conjunto Tibó Maracanau Barra do Ceará Conjunto Tibó Maracanau Fortaleza 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 Paju Sara Fortaleza Pavona Maracanau No final dos anos 70 a empresa precisou vender parte de suas linhas e fechou o negócio com uma transportadora chamada Rio Poti, que criou uma empresa de ônibus a partir da compra de linhas como José Walter Barra Expedicionários. Em meados de 1977 a empresa Rio Poti mudou de nome para Clotrack. A empresa Nossa Senhora de Fátima encerra suas atividades em 2009 cedendo espaço a Via Metro. Muito obrigado por assistir esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha.